Um peixe-boi foi resgatado em uma comunidade na zona rural de Parintins. O animal já foi levado ao IMPA. Os detalhes com a repórter Laila Pereira. Olá, Laila. Olá, Marcela. O filhote de peixe-boi chegou em Manaus na tarde desta sexta-feira. Foram mais de 10 horas de viagem. Ele chegou aqui no IMPA machucado e desidratado. O transporte até cá é demorado, então a gente vai colocar ele junto com os outros filhotes que estão aqui, que chegaram recentemente também. Ele foi encontrado ainda no fim de semana por um pescador em uma comunidade de Parintins. Os fiscais do IMPA acreditam que a mãe tenha sido caçada, por isso ele estava abandonado. Ao chegar aqui ao instituto, ele foi pesado e medido. Com quase 14 quilos e 90 centímetros, ele é considerado saudável. A partir de agora, a preocupação com ele é a alimentação. Volto com você no estúdio. Obrigada, Laila. A Polícia Federal apreendeu 200 quilos de cocaína em uma ilha no Curaquecuara. A droga, avaliada em 2 milhões de reais, veio do Peru. Duas pessoas foram presas em flagrante, um brasileiro e um peruano, que já teriam se envolvido em enviar armas para traficantes em Tabatinga. As armas e as munições também foram apreendidas. Eles foram levados à cadeia pública de Manaus. E nesse fim de semana, o Jornal em Tempo preparou reportagens especiais. Quem está na redação do periódico e tem outras informações é o repórter Diego Cativo. Boa noite, Diego. Boa noite, Marcela. Como de costume, todo domingo, o Jornal em Tempo Impresso traz uma reportagem especial. Nesse domingo, a edição vai falar sobre os destinos que as pessoas estão dando ao lixo. E quem vai falar um pouco mais sobre é o diretor de redação, Mário Adolfo. Mário, conta para a gente o que os leitores esperam para esse domingo. Realmente, uma das preocupações nesse início de século do planeta é saber que destino nós estamos dando ao nosso lixo. Aqui em Manaus, a situação é um pouco mais grave, porque nós estamos já próximo do ano de 2021, quando acaba o prazo, vence o prazo para o nosso aterro sanitário receber os detritos. Então, que destino nós vamos tomar a partir desse momento? O que foi feito nos últimos dez anos? O que pretendemos fazer daqui para frente? A gente colocou uma equipe na rua para fazer o levantamento desse aterro sanitário e buscar fundo essa questão, porque a gente produz tanto lixo e não sabe que destino está sendo dado. Outro assunto muito importante e muito sério dessa edição de domingo é a questão da superlotação do presídio de Parintins, onde, inclusive, já foi registrado morte por decapitação. É uma coisa muito grave também a situação dos presídios de Manaus, mas o interior é muito mais grave ainda. A gente foi até lá, com o nosso correspondente, buscar essa situação. É um jornal que vem muito rico, inclusive, na semana em que uma criança é devorada por um jacaré, a gente traz uma entrevista com um especialista em jacaré. Ele alerta para a proliferação desse animal que está beirando aí os rios do Amazonas e fazê-lo vítima inocente como essa criança dessa semana. É um jornal muito rico de opções, traz a revista Elenco e traz o único jornal infantil para criança na região norte. Eu acho que é uma boa leitura para domingo, eu recomendo o Amazonas em Tempo e acredito que nós vamos colocar um jornal muito vibrante nas bancas. Muito obrigado, recado dado. A edição de domingo custa R$ 2,00. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Diego. A crise no comércio aqui da capital tem preocupado os lojistas. Eles suspenderam as contratações temporárias. Nem o Dia das Mães, considerada a segunda melhor data para o comércio, deve tirar os empresários do sufoco. Em lojas de eletrônicos, por exemplo, o movimento tem sido fraco. A economia retraída provocou resultados negativos no comércio no início deste ano em todo o país. E aqui na capital, não foi diferente. Segundo a Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, as vendas caíram 3% em relação ao mesmo período do ano passado. É uma situação que todos os lojistas estão preocupados em relação ao seu custo. Para não ter custo, eles estão contratando menos. É um pouco preocupante isso, porque o bom era que todo mundo contratasse. Segundo uma pesquisa da CDR, nos três primeiros meses do ano, os lojistas faturaram apenas 1%. E o que se espera agora é que a situação financeira se estabilize em pelo menos 2,5% até agosto. Preocupados com as vendas, alguns lojistas investem em promoções e descontos. O ano passado foi bom, mas esse ano aqui a gente está sofrendo pouco. Então, para melhorar, a empresa está fazendo essa estratégia de baixa de preço. Outros preferem melhorar o atendimento ao cliente. Se a gente não tiver um atendimento técnico diferenciado, acreditando nas reais necessidades desse cliente, a gente acaba que ele pode perder se não fizer isso. Mesmo com a crise, por enquanto não deve haver demissões. Eu vou manter o quadro de funcionários por enquanto, que ainda não tem uma venda no comércio, ainda não está grande. Se houver uma urgência, eu vou chamar mais vendedores. Quem vende roupas e sapatos tem conseguido algum lucro, mas o consumidor tem gastado menos. Movimento devagar, todo mundo reclamando que está ruim o movimento na cidade. Tudo caro, o salário não ajuda e tudo dificultando cada vez mais. Mesmo com essa crise aí, ter um negócio próprio é o desejo de muita gente, mas nem sempre é fácil encontrar o lugar certo. Por isso, as lojas sobre quatro rodas estão ganhando espaço no mercado e já tem até salão de beleza. Difícil não notar um ônibus rosa nas ruas de Manaus. No veículo, que por fora parece comum, dentro revela um salão de beleza. A empresária teve a ideia depois de pedir demissão do trabalho. Como eu já tinha um salão fixo, né, e eu já sabia que essa ideia móvel é uma ideia que hoje está sendo bem aceita, aí eu resolvei montar o meu salão móvel. A novidade está agradando as mulheres. Com sete funcionárias, ela consegue atender por dia até 110 pessoas. Ela é bem inovadora. Tipo, eu fico imaginando numa festa de 15 anos, né, para umas adolescentes fazerem um spa aqui dentro. Seria bem legal. Cristiane também aderiu à novidade dos empreendimentos sobre quatro rodas. Há três anos, começou a vender roupas para as amigas. Pesquisando pela internet, vi que já fazem esse serviço, né, também de loja móvel em outros lugares do país. E aí eu gostei da ideia, levei para o meu esposo, e ele perguntou se era isso mesmo, e eu disse que sim, com certeza. E aí a gente resolveu invertir. A van da Cristiane é a primeira loja móvel de Manaus. Oportunidade para quem não tem tempo de ir ao shopping fazer compras. Com roupas de 25 a 200 reais, basta a cliente ligar e a van vai até ela. É inovador, né, aqui em Manaus a gente tem uma pessoa assim que vai na nossa casa, tem a lojinha própria, tem o provador. Não vimos ainda hoje aqui em Manaus. A empresária investiu 120 mil reais na compra e adaptação do carro. A loja móvel funciona há apenas três meses, mas ela já tem projeções de crescimento. Eu espero que as vendas aumentem muito mais, né, e também estou querendo, tendo a ideia também de levar para os interiores, mais próximos da gente, né, Iranduba, Presidente Figueiredo. Em tempos de crise, os empreendedores transformaram a dificuldade do mercado de trabalho em criatividade. O Jornal em Tempo dessa sexta-feira termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo. E também pode interagir com a gente, mandando críticas e sugestões para o nosso número no WhatsApp que está aqui na sua tela. Antes da gente se despedir, a gente mostra imagens ao vivo da Avenida de João Batista, uma das mais importantes aqui da capital, sentido centro-bairro, fluindo agora normalmente, até calmo, para um dia que teve muita chuva aqui em Manaus. Você vê agora que são 18 horas e 44 minutos e o trânsito está até que bom na zona centro-sul da capital. O Jornal em Tempo fica por aqui, mas amanhã tem Jornal em Tempo às 18h20. Até lá! Jornal em Tempo